Olá, nós estamos começando mais um Advocacy e hoje vamos falar sobre a decisão polêmica da Colômbia de descriminalizar o aborto até a 24ª semana de gestação. Então não saia daí que o nosso programa já começou. Uma decisão histórica da Colômbia, mas nem por isso temos o que comemorar, o aborto fere o direito à vida da criança. Ainda no ventre da mãe. E é sobre isso que eu converso hoje com o Defensor Público Federal Danilo de Almeida Martins, que participa conosco aqui direto de Brasília. E aqui no estúdio eu recebo Isabela Amazone Guimarães, que é fundadora do projeto BITIA, de apoio a gestantes em vulnerabilidade social. Isabela, obrigado por estar aqui conosco no programa participando para falar de um tema tão importante e tão atual. Bem-vinda. Muito obrigada, o prazer é meu. Doutor Danilo, o senhor que está aí de Brasília, obrigado pela sua participação também aqui conosco. Esse assunto, ele é recorrente, né? Parece assim que foi, há pouco está de novo na pauta de alguns grupos. Então, não podemos deixar de falar sobre esse assunto. Já quero agradecer também a sua participação aqui conosco, doutor. Opa, eu que agradeço essa oportunidade, doutor James. Fico muito honrado de estar aqui, podendo contribuir um pouco aí com essa pauta que, como o senhor disse, sempre está de volta, né? Infelizmente, desde o início da era do cristianismo, é... Essa tentativa do aborto aí sempre vem nos visitar, né? O senhor mencionou aí cristianismo, doutor. E eu aqui, pensando, é histórico como alguém comemorou nas redes sociais, mas não tem nada disso de histórico, né? Porque isso não é motivo de comemoração. Falando em cristianismo, nós vamos aqui também até ouvir um pouco, daqui a pouco, a Isabela falar. Quando nós falamos de cristianismo, nosso Deus é um Deus da vida, né? É um Deus que renasce, é um Deus que traz de novo aquilo que... Tem até uma passagem que fala, o galho que estava morto reviveu. Então, nós somos a favor da vida, né? E quando nós falamos que tem uma interrupção de uma gestação na vigésima quarta semana, isso verdadeiramente é um crime, né? E aí eu queria perguntar para vocês dois aqui, ouvir um pouco de vocês dois, como é que vocês veem a implicação dessa decisão da Colômbia, tanto do ponto de vista da questão jurídica, como do ponto de vista social e até política também, né? Como é que isso repercute na sociedade, Isabela? Como é que você vê isso? Então, o aborto antes na Colômbia, as leis, né? Elas eram similares à do Brasil e agora descriminalizou até a vigésima quarta semana, ou seja, seis meses. É realmente com profunda tristeza que eu falo isso, porque os bebês, né? Eles já estão praticamente totalmente formados com seis meses. Muitos já são, já conseguem viver fora do corpo da mãe. Muitas pessoas que a gente conhece mesmo já nasceram prematuros e isso não deixa elas menos humanas. Mas é um dia muito triste também porque o aborto machuca profundamente as mulheres e tem consequências muito profundas na vida delas. Doutor Danilo, como é que o senhor vê isso? Por exemplo, à luz do direito brasileiro, e eu queria, antes de falar aqui especificamente dessa repercussão, hoje nós temos o direito brasileiro também contempla o aborto, né? Não é para falar que o Brasil não admite de nenhuma hipótese. Quais hipóteses hoje em que o Brasil é legal praticar o aborto, digamos? Então, doutor James, nós temos as hipóteses previstas no Código Penal, que é aquela quando há risco à vida da gestante e quando há a questão do estupro, né? De uma violência sexual praticada contra a mulher. É bom a gente registrar que as pessoas trazem essa ideia de aborto legal, que seria uma hipótese que seria permitida pela lei, né? Mas o que acontece é que o fato continua sendo crime, né? O fato da prática do aborto continua sendo crime. O que há uma ausência de punição, né? Naquelas hipóteses de quando a mulher está... Quando há risco de vida para ela ou quando é vítima de violência sexual. E também houve uma inserção de uma nova possibilidade que o STF, né? Agindo de uma forma que nós criticamos muito, agindo de uma forma que nós denominamos como um ativismo judicial. E é a questão do abortar aqueles que são tidos como anencefa. Pois é, doutor. Assim, do meu ponto de vista, talvez pelas minhas convicções, né? Eu entendo que é satisfativo isso, sabe, Isabela? Porque sempre que dizem do aborto, olha, mas há tantos abortos clandestinos no Brasil, nós vamos acabar com a clandestinidade, as mulheres que morrem, etc. Bom, isso é uma questão, né? A ser tratada com política pública, né, Isabela? Porque se a mulher está numa condição vulnerável socialmente, economicamente, por razões várias, e num processo de gestação, há outras formas de trabalhar políticas públicas que apoiem essa mulher e não digam que tem que ser feito o aborto. Sim. Então, justamente, o movimento abortista, ele é muito inteligente. Então, ele sempre vai pegar as pessoas na questão emocional. Então, por exemplo, eu trouxe alguns dados aqui para vocês, né, para a gente falar aqui com mais propriedade, mas, basicamente, por que as mulheres fazem o aborto? Quais que são os principais motivos? Eu não vou listar aqui todos os motivos, mas até mesmo porque é uma ciência que ela não é exata, porque uma mulher, ela pode ter um motivo para fazer um aborto, mas é misturado com outros motivos. Então, por exemplo, sou estudante, não terminei a faculdade, não quero ser mãe solteira, relacionamento extraconjugal, o bebê mudaria drasticamente a minha vida, interferiria no meu trabalho, emprego, carreira, não estou pronta para ter outro filho, ou já tive todos os filhos que queria ter, meu relacionamento ou casamento vai acabar, ou então esses casos menos recorrentes, como do estupro, do incesto, enfim, esses casos mais difíceis também. Mas se a gente for colocar aqui numa tabela, 59% dos motivos é social. Então, ah, eu sou estudante, não terminei a faculdade ou não, vai interferir no meu trabalho. Então, a gente não está definindo um ser humano de acordo com o código genético dele ou se ele é humano ou não. A gente está definindo de acordo com o tão adequado que ele está vindo para o momento. E ser adequado ou inadequado não faz ninguém mais ou menos humano. 19% dos motivos é financeiro. Então, a mulher realmente está sob assistência social, ela perdeu o emprego, está com dificuldade financeira e está querendo fazer um aborto. 20% é pressão do parceiro ou familiares. Então, infelizmente, tem pais que incentivam as filhas a fazerem aborto, ou então maridos, namorados que ficam pressionando. Apenas 1% é estupro, 0,5% é incesto e 2% é violência doméstica e relacionamento abusivo. Então, por que eu falei que o movimento abortista é um movimento muito inteligente? Porque ele pega justamente o que é de 1% ou de 0,5%. Do estupro, por exemplo. É, do estupro, por exemplo. E ele tenta fazer a nossa legislação ser baseada em exceção. Então, eu falo assim, por causa do estupro e tudo. E é uma coisa que até muitas pessoas que se denominam pró-vida, até ficam um pouco na dúvida. Nossa, e no caso de um estupro, porque a mulher não escolheu estar lá. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção nesse momento é o fato que eles escolhem muito bem essa questão. E voltando a falar sobre essa indústria abortiva, é muito importante saber, porque, por exemplo, você chegou para mim e falou, ah, quando tem muitas mulheres morrendo por abortos legais. Então, a gente precisa de saber se, de fato, quantas mulheres estão morrendo. A gente precisa de saber os dados. E outra tática da indústria do aborto é que eles sempre fabricam números. E eu vou falar aqui para vocês do Bernardo Natensio, que ele é um ex-ativista do direito do aborto. E ele e seus cofundadores do NARAL, que é National Abortion Rights, inventaram uma cifra de um milhão de mulheres que estavam fazendo abortos legais nos Estados Unidos. Isso é antes da legalização. Mas a gente vê por estudos recentes que, na verdade, não eram um milhão de mulheres que estavam fazendo aborto antes da legalização. Era de 98 mil por ano. Ou seja, eles fabricaram mais de 902 mil abortos que não estavam acontecendo. O Bernardo Natensio também admite que ele e seus associados não só inventaram o número de mulheres que estavam fazendo aborto nos Estados Unidos, mas o número de mortes que estavam acontecendo. Então, ele fala assim, foram sempre 5 mil a 10 mil mortes por ano. Confesso que saber que os números eram totalmente falsos. Suponho que os outros também sabiam se parar assim para pensar nisso. Mas na moralidade da nossa revolução. Então, eles acreditam que é uma coisa boa que eles estão fazendo. Era uma figura útil e amplamente aceita. Então, por que nos esforçarmos para corrigi-la com estatísticas honestas? Então, estudos hoje em dia confirmam que o número real de mortes por abortos ilegais nos Estados Unidos antes da legalização, ele era de 250 mortes. Olha só. E de um pico de 388 mortes em 1948. Então, de 10 mil mortes para 250 é muita coisa que eles aumentam. E de um milhão de mulheres que estão fazendo aborto, na verdade, 198 mil por ano, são 902 mil abortos de diferença. Então, assim, um é um número... São dados fabricados. São dados fabricados. É a famosa ver rios. Você acredita num ponto de vista e para você convencer as pessoas do seu ponto de vista, você espalha mentiras. Você engana pessoas. Então, ao invés de você convencer com dados reais, por exemplo, olha, gente, 98 mil mulheres estão fazendo abortos ilegais no ano, ou 250 mulheres... Porque, assim, eu sempre gosto de... Mas, Isabel, desculpa, só te interromper. Mas aí não convence, né? Não convence. Não convence a população. É, exatamente. Aí você falou aí que, por exemplo, 1% das mulheres é que fazem por estupro. 1%. Então, aí eu volto aqui para perguntar ao doutor Danilo. Se é 1%, doutor, o direito brasileiro já permite que em caso de violência haja o aborto? Então, nós já temos um problema resolvido. E aí a pergunta que eu falo para o senhor, eu vou fazer duas aqui, depois eu quero voltar na Isabela com essas duas perguntas, que são, primeiro, diante de uma situação dessa, haveria necessidade, por exemplo, no caso do Brasil, levar isso como uma discussão para se mudar a lei ou direito para se permitir aborto? Já que 1% estaria enquadrado lá naquilo que o direito brasileiro já contempla? Já veio aí essa legislação do STF de falar do anencefalo? E aí a segunda pergunta, o senhor ouviu aqui os dados e os fatores que levam ao aborto da estatística que a Isabela está levantando para nós. Não são casos que a política pública poderia resolver? Por exemplo, a política pública de apoio à mulher, a política pública de apoio à questão econômica da mulher, a situação emocional da mulher, de apoio ao relacionamento familiar da mulher. Ao invés de abortar, não seria a questão de uma outra linha de política pública? Eu concordo plenamente, doutor James. A morte nunca é a solução. É uma solução muito simplista, que eles falam, vamos simplesmente matar essa criança e achar que aquela violência praticada contra a mulher, no caso do estupro, que a mulher vai esquecer isso e não acontece isso. Aquela violência vai ficar marcada naquela mulher para sempre, independente disso. E o pior, quando você pratica o aborto, os casos de que aumenta a depressão na mulher, há um problema muito mais sério nisso aí, né? Que aumenta, além daquela violência que ela sofreu, você passa a ter a violência que ela praticou contra um ser indefeso, um ser inocente. E filho dela, né? E filho dela, o que é mais triste, né? A gente vê, a Isabela pode aqui nos dizer, já que ela trabalha com essa área diretamente, os relatos que a gente tem das casas providas no Brasil, de mulheres que, mesmo vítimas de violência sexual, criaram seus filhos, hoje dão graças a Deus em ter feito essa escolha, porque aquela criança, aquela questão de que de um mal superabunda o bem, né? Deus traz através daquela criança um bem para aquela mulher, que faz ela esquecer aquela violência, né? Minora a ela as consequências da violência. Agora, uma questão que a gente tem que verificar nessas mentiras que são contadas pela indústria do aborto, como a Isabela colocou aqui, é um outro caso que eles falam que, ah, o movimento feminista está protegendo as mulheres que são presas por causa do aborto. No Brasil, não existe e não vai existir uma mulher presa por causa de aborto. Porque a pena do autoaborto, né? Quando ela pratica o aborto em si mesma, ela é muito pequena, é de um a três anos. E os juízes sempre dão a pena mínima, porque todas as circunstâncias são favoráveis à mulher. Então, ela recebe a pena de um ano de detenção, que vai ser cumprida em regime aberto, não vai ser presa por causa deste caso. Os casos que nós temos de prisão por causa de aborto, e é por isso que o movimento abortista quer que descriminalize o aborto, é por quê? Porque os médicos, né? Entre aspas, eu diria médicos entre aspas, porque um médico que pratica o aborto, pra mim, já não deveria ser chamado de médico, mas essas pessoas que praticam aborto é que são condenadas no Brasil. Nós vemos o levantamento nacional de informações penitenciárias, de 2014, tinham 771 pessoas, se eu não me engano, que estavam cumprindo pena de aborto, cumprindo pena de prisão. E dessas, 727 eram homens e só 43 mulheres. No ano de 2016, tinham 84 pessoas cumprindo pena de prisão. Dessas, 77 eram homens e 7 mulheres. Por quê? Porque quando você cumpre a pena de prisão no aborto, é quando você pratica o aborto na mulher, né? Você, por exemplo, nesses casos, geralmente esses homens que estão presos são aqueles homens que praticaram violência física contra a mulher e ocasionou o aborto, né? A mulher contou pra ele que estava grávida, ele foi e bateu nela até ela perder a criança, né? Essas violências, assim, que são absurdas e que essas pessoas realmente merecem cumprir a pena. Então, a gente vê que o movimento feminista fica defendendo uma ideia de que as mulheres estão presas por causa do aborto e isso não existe. Isso é uma mentira também, é uma falácia. As pessoas que estão presas no Brasil por causa de aborto são aquelas que praticam o aborto, que vendem remédios abortivos, que fazem aborto em clínicas clandestinas, colocando em risco as mulheres, né? Então, a gente tem que tirar, a gente tem que começar a esclarecer pra população que isso tudo é uma mentira e que esse movimento feminista está sendo usado até mesmo para defender os homens, porque se a gente vê que a maioria dos presos por aborto são homens, o movimento feminista está defendendo os homens a quem elas tanto querem brigar. Dizem ter o geriza, né? É um dado importante isso, é uma informação muito importante, né? Agora, doutor, nós estamos aqui no finalzinho desse bloco, nós vamos voltar, Isabela, eu também quero ouvir aqui a sua opinião sobre essa questão da política pública, mas não nos parece, doutor Danilo, assim, bem rapidinho, um contrassenso? A mãe que tira a vida de uma criança, indefesa, ainda na gestação, ah, vai cumprir um ano, não vai, porque ela pode cumprir no regime aberto e se mata um adulto lutando, que tentou se defender e etc., a pena é muito maior, quer dizer, não parece um contrassenso do direito brasileiro quando o inocente indefeso é morto pela mãe e se essa mesma mulher, digamos, cometer um homicídio contra um adulto? A pena vai ser muito maior com o adulto e a criança que é indefesa, bem pequena, ou quase irrelevante. Eu acho que há esse contrassenso, sim, mas a gente tem que levar em consideração também a questão de que quando a mulher está grávida, existem muitos hormônios que estão ali e ela se sente desprotegida, então tem toda uma questão até fisiológica para a mulher, né? Então, por isso que há essa diminuição da pena no caso entre um feto e um ser humano já nascido, mas a vida é a mesma, de um feto e de um ser humano é o mesmo valor que a gente tem que considerar, é o mesmo ser humano, um DNA irrepetível, individual, um indivíduo. Eu queria te ouvir falar, aliás, eu quero te ouvir ainda, Isabela, que políticas públicas, porque eu acredito muito na questão da política pública de apoio à mulher, de apoio ao cidadão, de apoio à família, etc., que ao invés de falar de aborto, vamos criar outras ações de governo com a população, com a sociedade participando, de forma que essa mulher seja apoiada e não tenha que cometer um crime, digamos assim, né? Eu sou provida, eu sou contra aborto, então, para mim, não passa de um crime. Isabela, eu conversei com o doutor Danilo, perguntei para ele, queria te ouvir. Políticas públicas, você citou, elencou aí algumas razões que muitas vezes levam a mulher a cometer um aborto. Não seriam políticas de apoio à mulher? São políticas que o governo financia, que contrata profissionais, que vai procurar essas mulheres, de forma que a unidade de saúde é onde ela dá entrada, poderia já ter esse acompanhamento. Tem CRAS, tem equipamentos públicos que poderiam detectar uma situação assim. Não é o caso de ter política pública, ao invés de ter aborto? Eu acredito que é um caso de política pública, sim. Na verdade, eu adoro uma frase que é mulheres merecem melhor do que o aborto. Então, quando a gente é provida, a gente entende que o aborto não é uma solução, e sim uma consequência, um reflexo, que a sociedade falhou e atendeu as reais necessidades das mulheres. Então, a verdadeira solução é eliminar sistematicamente as causas profundas que levam uma mulher ao aborto, principalmente a falta de recursos práticos e apoio. Então, independentemente do que seja vergonha ou medo de responsabilidade ou medo, questões financeiras, nenhuma mulher deve ser colocada nessa posição entre escolher o futuro dela ou o filho dela. Então, assim, mulheres merecem melhor do que o aborto. Inclusive, eu acho que o verdadeiro empoderamento feminino não é chegar e falar, ah, para você ser bem-sucedida na sociedade, você tem que ter corpo de homem, né? Não, para você ser bem... Você pode ser mãe e você pode ser tudo. Você pode ser mãe e empresária, você pode ser mãe e professora, você pode ser mãe e atleta, você pode ser mãe e o que você quiser. E mesmo se você decidir não ser mãe, tem a adoção, né? A maternidade, ela não estraga a vida da mulher. É, mas você falando, assim, os motivos em que as mulheres querem fazer um aborto é também muito por conta da sociedade. Inclusive, é por isso que eu acredito que o Danilo falou que muitas vezes a mulher é, vamos dizer assim, perdoada na lei por ter feito um aborto e quem é condenado mesmo é o abortista ou quem faz. Porque, o que a nossa sociedade fala quando uma mulher fica grávida, né? É uma gestação não planejada. A gente fala, seu futuro acabou, você não vai conseguir terminar seus estudos. A família não vai aceitar. A sua família não vai aceitar. Você não vai ter independência financeira. Você não vai... Ninguém vai casar com você. Que homem que vai querer casar com uma mulher que tem filho? Então, a gente está, obviamente, falando que para as mulheres, que elas vão ser mais bem-sucedidas se elas fizerem um aborto. Então, é muito culpa nossa mesmo de julgar essas mulheres, de tratar elas mal mesmo. E elas vão se sentir assim, elas vão querer fazer um aborto. E é por isso que elas são muitas vezes perdoadas. Perante a lei, né? Que eu estou querendo dizer. Mas, então, você discutiu políticas públicas. Tem várias formas de falar aqui. Mas, vamos supor, cotas, cotas universitárias para mães solteiras. Seria uma ótima, porque a mãe, ela tem que deixar o filho na creche, ela tem outras responsabilidades. Então, seria uma grande ajuda para ela ter cotas universitárias. Eu já acredito que o Brasil tem uma legislação fantástica de licença de maternidade, porque o nosso licença de maternidade, vamos ver se eu estou certa, mas acredito que é quatro meses e é paga, né? 120 dias. E a licença de maternidade nos Estados Unidos, que é um país que ele já considera que a mulher vai abortar, é de duas semanas. Duas semanas. Não tem nem tempo da mulher se recuperar de duas a quatro semanas e não necessariamente é paga. Então, assim, eu acredito que o Brasil está muito mais pró-vida em políticas públicas, pró-vida e pró-mulher em políticas públicas, do que os Estados Unidos ou outros países que se dizem, né, direito das mulheres e tudo. Direitos humanos e etc, né? Direitos humanos, é, humanos, acho que pegou pesado. Não, quando eles falam direitos humanos, assim, estão na frente, né? Eles falam direitos humanos, mas eu só, eu fico chocada até hoje. Mas, Isabela, eu ouvi outro dia uma palestra sua e você falando sobre a questão especificamente da igreja. Certo. E você disse, olha, se é uma mãe solteira, ela fez sexo fora ou antes do casamento, passado esse momento, não é mais papel da igreja ficar discutindo a questão, digamos, espiritual ou moral da mulher que fez sexo fora do casamento ou antes do casamento. É o momento da igreja apoiar a mulher na gestação, que é um outro momento, é uma vida que está vindo e ao invés de culpabilizá-la ou criminalizá-la, entre aspas, criminalizá-la por ter feito sexo fora daquilo que é a orientação da palavra de Deus, acabou esse momento. Isso é a questão dela com Deus, ela tem que buscar Deus, se entender, com o namorado, se for o caso, com a pessoa, mas agora é o momento de apoiar a mulher no processo de gestação e principalmente num processo de prevenção ao aborto. Certo. O motivo em que eu falei da igreja é porque foi feito um estudo, né, nos Estados Unidos, em que mais de quatro a dez mulheres, elas frequentavam uma igreja quando elas fizeram um aborto. Então, e elas dizem que a desconfiança da igreja é palpável, elas sentem que a igreja vai fofocar, vai julgá-las, vai condená-las e tudo. E assim, eu... Tem a questão moral na igreja, então, né? É, essa questão moral na igreja. Então, eu, essa crítica minha pra igreja foi que as pessoas estão afastando as mulheres com essa ideia que elas... Ah, você fez sexo antes do casamento, então você é uma pecadora? Gente, primeiro que pra fazer sexo antes do casamento precisa ter uma mulher e um homem. Então, o homem também pecou. Então, pera lá. E... Como ele não engravida, ninguém sabe, né? É, e... É, exatamente. E a outra coisa é que você ter esse tipo de discurso, você vai afastar muitas mulheres, porque vamos pegar um exemplo. Você tem uma mulher que ela é moradora de rua, ela é usuária de drogas, ela já tem cinco filhos, ela tá grávida do sexto e quer abortar o sexto. Você chegar pra ela e falar assim, não faça sexo fora do casamento, ela não vai nem te entender, ela não vai nem te compreender. Então, assim, o que a gente tem que compreender é que as pessoas da igreja estão com um patamar aqui, que as pessoas têm que fazer sexo depois do casamento. A mulher, ela tá aqui, ela tá literalmente, tipo, é... é... viciada em drogas, ela é moradora de rua. Se eu conseguir fazer com a mulher, fique aqui no meio, que a mulher, ela saia das drogas, ela consiga um emprego, ela cuide de todos os filhos que ela tenha, ela consiga, é... continue com essa gestação, ou seja, dando pra adoção, porque ela realmente não tem condições, ou, enfim, fazer escolhas melhores. E aí ela tem um namorado, e ela faz sexo com o namorado, mas tá tudo ok, porque o namorado ama ela, e ela tá... ela tá feliz e tudo. Isso pra mim, é... ou pra sociedade, deveria ser pra sociedade e pra igreja, é muito mais importante se a mulher fez sexo antes do casamento ou não. E é... é questão assim, é... você não vai atingir a mulher, você só vai distanciá-la, e muitas vezes, você vai falar de uma forma tão fora do contexto... E você... Nessa... Desculpa, nessa sua linha, você entende que, por exemplo, eu vou até perguntar aqui também pro Dr. Danilo, você entende que numa situação dessa, pode-se correr o risco até da igreja, na tentativa de trabalhar a questão da mulher, do cuidado dela, até assim, rejeitando a gravidez, empurrando pra situação que não é o que a própria igreja deseja? Não, então... Como, por exemplo, o aborto. Eu vou ter medo de enfrentar a igreja, então vou fazer um aborto. Essa é a minha exata crítica. Você empurra uma mulher para um aborto. Eu vou colocar um caso aqui que eu peguei, tá? Que... De uma gestante, e ela era uma menina do louvor da igreja, e ela era casada, e ela se engravidou do pastor da igreja, e ela e o pastor me procuraram, inicialmente, achando que era uma clínica de aborto. Ou seja, o medo deles era tanto que... Tentando esconder, vamos dizer, o pecado deles, que eles queriam matar uma pessoa. Vai cometer um pecado... Outro pecado, né? É, e aí, tipo... Um pecado quando esticado, né, doutor Danilo? Que passa... Então, é... Se é que existe... Então, eu estou falando da... Da ironia da igreja mesmo, nessa questão, porque você está levando os membros da igreja para o aborto. E eu acho que a primeira questão, assim, que a gente tem que pensar, é que Deus falou que filho é bênção, né? E ele não falou filhos que os pais são casados são bênção. Filhos que apenas foram planejados é bênção. Filhos que os pais têm uma condição social boa é bênção. Não, ele falou que filho é bênção. Então, independente se o filho nasceu de uma balada, de uma noite romântica na balada, ou se nasceu de pais que são casados e felizes, ou se nasceu de um relacionamento extra-conjugal, esse filho é bênção. E Deus tem um plano de vida para essa pessoa. Ah, sim. Quando você mata uma pessoa, você mata toda uma geração que vem com ela. Que vem depois. Então, você mata os filhos... Inclusive, desculpa... Não, e os projetos de Deus para aquela vida também. Os projetos de Deus. Acabam intervindo. Agora, eu queria pegar aqui esse gancho para falar, para voltar aqui no doutor Danilo e perguntar também sobre isso. Ouviu o senhor falando sobre isso, mas também, doutor, quando fala assim, de vamos fazer uma luta para legalizar o aborto, para ampliar o aborto no direito brasileiro. Assim, que riscos que nós corremos enquanto Estado democrático de direito, enquanto um Estado que... Nós temos uma Constituição chamada de cidadã, e aí nós temos que entender ou interpretar, e falar, nós falamos aqui de cidadania, direitos do homem e do cidadão. O homem no sentido genérico e do cidadão. Ora, se nós falamos de uma Constituição que fala dos direitos do homem e do cidadão, e o direito brasileiro fala que é assegurado o direito do nascituro, ou seja, desde antes de nascer, já tem direitos assegurados, que riscos que nós corremos quando falamos ou temos uma causa de legalização do aborto ou de ampliação das questões do aborto no direito brasileiro, por exemplo? Então, doutor James, essa questão é muito complexa. Nós vemos aqui que, quando você começa a desprezar a vida, independente, como a Isabela nos falou aqui, dessas pessoas que falam, ah, eu vou abortar porque não tenho condições financeiras, não tenho... esse filho vai nascer, eu vou criar como... independente disso, porque a vida tem um valor intrínseco na própria vida, ela em si é o valor que deve ser defendido. Independente da condição econômica, da condição social, de como veio ao mundo, independente de qualquer fator, a vida tem que ser respeitada. O direito é a vida, não é o direito à vida boa, à vida rica, à vida... seja lá qual a qualidade que você quer colocar à vida. É o direito à vida. Esse é o direito. Então, quando nós começamos, todos os países, aliás, que começaram com essa questão do aborto, você começa a relativizar a vida. E relativizando a vida, você passa a relativizar a vida em qualquer idade. Você vê a Colômbia agora falando de seis meses. Seis meses, existem nascituros, existem fetos com 21 semanas que sobreviveram saindo da barriga. Agora, com 24 semanas, você está matando, por que que não tira e coloca para adoção? É uma questão que... A questão da política pública que eu queria colocar aqui, que não vem sendo tratada no Brasil adequadamente, é o quê? Existe um problema... Existe, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a questão muito importante, que é o projeto da entrega legal. A entrega legal é um instituto que não vem sendo devidamente... dada a devida publicidade a esse projeto. Por que é o quê? A mulher não quer ter a criança, ao invés dela praticar um aborto, que é um risco muito maior do que ela ter um parto, ao contrário do que as feministas dizem, você ter um parto é muito menos arriscado do que praticar um aborto. Então, você tem a criança e entrega ela para a adoção, para o Estado. Você garante a vida daquela criança. Então, a gente tem que ver essas questões das políticas públicas. E, voltando à questão do risco da legalização do aborto, qual é o grande problema da legalização do aborto? Você relativizando a vida, você traz outras questões que relativizam a vida, como é a questão da eutanásia. Nós temos países na Europa em que as pessoas que estão envelhecendo estão fugindo do país. Por quê? Porque estão se legalizando a questão dos filhos determinarem quando que o pai vai morrer. Por quê? Porque eu quero a herança. As pessoas estão pensando de forma material, não respeitando a vida em si. Então, essa questão de legalização do aborto, você relativiza a vida ao ponto de que amanhã vamos estar legalizando a eutanásia e outras formas mais absurdas de desrespeito à vida. Agora, doutor, eu estou vendo, quando falo em aborto, é muito comum falar do direito da mulher, o direito da mulher sobre o seu corpo, de dispor sobre o seu corpo, etc. E aí eu pergunto para o senhor, tá, ok, mas e quem defende o direito do feto? Por exemplo, outro dia eu fui acompanhar uma questão, uma ação judicial, em que uma adolescente de rua com problemas, o trajetório de rua com muitos problemas, ela foi autorizada a fazer um aborto. E aí parece que o processo foi meio atropelado, etc. Isso acabou tendo uma repercussão na imprensa. Tá, ela foi assistida pela Defensoria Pública, estava o Ministério Público, que opinou o contrário, etc. Mas e o advogado do feto? Aí eu pergunto para o senhor, olha, se eu tenho uma mulher que tem um advogado, que vai lá fazer a defesa dela, se isso judicializa? Ou mesmo no julgamento de uma mulher que cometeu um aborto, e do médico, do pai, etc., numa ação na vara da criminal, porque nesse caso aí não foi na criminal, e onde que entra a defesa do feto? Cadê o advogado dessa vítima, que foi, ah, mas o Ministério Público, ok, mas naquele momento que ainda não houve a decisão, se pode ou não ter o aborto, cadê o advogado da vítima, o maior interessado, o maior interessado não é a mulher, haja vista, né? É o feto, é o nascituro, cadê o advogado dele? Quem está defendendo o direito desse feto que está correndo o risco de ser morto? Assim, muito rápido, muito claramente. Doutor James, esse é um grande problema que a gente vem lutando, nós e um grupo de defensores, na Defensoria Pública da União, é justamente essa questão. As mulheres vêm falando em liberdade do corpo, o meu corpo, minhas regras, e estamos diante, nós que somos do direito, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que a gente tem que ponderar os bens colocados em jogo. Qual é o bem colocado em jogo da mulher que elas dizem que está sendo colocado em jogo? A liberdade. Quanto ao feto, é a vida. O bem jurídico colocado ali é a vida, então não tem como você sopesar vida e liberdade. Sem a vida, não há liberdade. Então a vida é o direito primordial, o primeiro dos direitos que deve ser respeitado. E esse grupo que eu estava falando aqui com o senhor agora, é que nós temos já um parecer do doutor Ives Gandra, já temos apoio de várias igrejas, da CNBB, da Federação Espírita Brasileira, de vários grupos brasileiros, várias igrejas evangélicas também, colocando que nesses casos, desses processos em que está se decidindo sobre a vida do feto, tem que haver um curador especial. A lei coloca isso. Verdade. A lei coloca como obrigatoriedade ter um curador especial e todo juiz tem que nomear a defensoria pública para atuar. Nós conseguimos que no Paraná fizesse isso agora. A mulher quer praticar o aborto, ela procura o Ministério Público e o Ministério Público entra apoiando aquela questão. Então fica um processo em que há um juiz em cima, há uma mulher querendo praticar o aborto e, como o senhor disse, ninguém defendendo o feto. Isso é um absurdo jurídico que vem acontecendo de forma reiterada em nossos tribunais. E a defensoria pública tem que ser nomeada. Se não houver defensoria pública na comarca, tem que ser nomeado um advogado dativo para atuar como curador do feto. Então o que ele vai usar como defesa? Ele pode conversar com a mãe falando, olha, existe essa possibilidade da entrega legal, e mostrar os riscos que é o aborto para ela, mostrar os vários casos de mães que tiveram os filhos e que foi uma coisa boa para aquela mãe e tudo. Existem inúmeras possibilidades de defesa, mas a gente não pode negar isso, negar o direito de defesa do feto. É verdade. Inclusive, doutor, olha, eu acho que é só uma causa que todos nós precisamos envolver, né? Da defesa desse feto, de não ficar desassistido judicialmente. Gente, chegamos aqui no finalzinho, a conversa é tanta coisa para falar disso, eu sou tão provida que às vezes eu tenho que me segurar para não sair falando disso em redes sociais e tudo mais, viu? Mas eu quero agradecer, doutor Danilo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, realmente importantíssimo. Espero que a gente tenha oportunidade de voltar nesse assunto, não só no programa, mas também fora dele. Eu acho que a defesa do feto é um tema fundamental, sobretudo entre nós advogados, né? Como é que nós podemos nos envolver nisso? Obrigado, Isabela, por estar aqui conosco. Tem alguma forma de contatar? Eu queria, mas não vai dar tempo para conhecer o BITIA. Tem algum link, algum site? Então, vocês podem conhecer o projeto BITIA pelo nosso Instagram, que é arroba projetobitia. BITIA se escreve B-I-T-Y-A-H. Então, nós somos um núcleo de apoio a gestantes em vulnerabilidade social, então a gente apoia com atendimentos semanais, atendimento psicológico, doações de roupinhas, fralda, cestas básicas, itens de higiene pessoal, mas nós também no futuro queremos fazer vans com ultrassom gratuito para ir nas comunidades carentes. A gente tem auxílio jurídico também para ajudar gestantes que estão sofrendo violência doméstica. Então, é um projeto muito, muito especial e que ele é o projeto que verdadeiramente ajuda mulheres. Em vez de só falar para ela e fazer um aborto, a gente ajuda ela e acompanha ela durante o processo todo, usando a gestação e após o bebê nascer também. O seu Instagram está ali, se chega lá, consegue fazer o contato, ok? Sim. Ok. Doutor Danilo, mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação do senhor. Muito agradecido mesmo. Sei que o senhor está aí no seu compromisso. Eu que agradeço, doutor James. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. O Advocacy termina aqui e nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.